16. 20. 23. 27. 26. 30. . . . . . . . . Esquece o futebol, não pode abrir, falta, os dois fizeram falta, bola do laranja. Por quê? Por quê? Porque você fez a jogada característica do futebol. O futebol não pode haver esse tipo de jogada. Trabalha a equipe, calma, calma. Bola presa. Boa, Estrada. Boa, Estrada. Boa, Estrada. Boa, Estrada. O ataque pode passar para a defesa? Ataque pode passar para a defesa? Sim. Coloca por um inimigo. Boa, Estrada. Boa, Estrada. Boa, Estrada. Boa! Boa, Estrada. Boa, Estrada. Boa, Estrada. Vamos lá, Larenda, Larenda a bola. Vamos lá, um minuto e meio para acabar. Vamos lá, Larenda, Larenda. Vamos lá, Larenda, 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 Larenda. Vamos lá, Larenda, 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 Larenda. Foi na bola, foi na bola